O Baru é o fruto do Baruzer, uma majestosa árvore nativa da região do Cerrado no Brasil. O Cerrado representa o segundo maior bioma do país, estendendo-se por mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o que equivale a 24% do território nacional. O Baru é um fruto muito rico, então é explorar tanto essa parte pura, ele ser do Cerrado, então está a valorização da nossa área, que não é muito estudada, porque o Brasil é rico, e às vezes a gente busca estudar outras pontes de matéria-prima e esquece que o nosso Cerrado é rico. Muitos desses frutos que a gente trabalha, que são nativos do Cerrado, eles não têm potencial comercial justamente porque eles são desconhecidos pela população em geral. Muitas vezes eles são consumidos só de forma local. E aí quando a gente foi realmente estudar um pouco mais sobre o Baru, a gente percebeu que a amêndoa era só 5% do fruto todo, então a gente tinha 95% de nada, que é utilizado um pouco para ração animal, um pouco para compostagem, mas no geral não tem um destino próprio. E foi aí que então a gente começou a trabalhar mais com o Baru, explorando os subprodutos do que a amêndoa em si. Mas depois de algumas reuniões, a gente percebeu que o que era importante na verdade era a gente ter os ingredientes para esse protótipo que pudesse ser aplicado em qualquer produto. Então a gente voltou um pouquinho para não pensar tanto no protótipo, tanto que hoje a gente tem um protótipo de hambúrguer, mas não é o nosso foco, o nosso foco são os ingredientes. Não tem tantos dados na literatura, nós seremos um dos pioneiros que está utilizando o quê? A cadeia integral do Baru, tanto da parte do pericarpo, tanto da parte do Baru, da parte da extração, que é a torta do Baru, que é a extração do óleo que sobra, o resíduo, esse resíduo é a torta do Baru, e aplicação em alimentos. Então se a gente observar, o nosso grupo de pesquisa faz o quê? Fecha ciclos, então a gente vai desde o início até o final, que é o quê? A aplicação num alimento. Nesse sentido a gente conseguiu entrar no mercado de proteínas alternativas, pensando em proteína hidrolisada, isolada. Nós conseguimos também trabalhar um pouco com o corante vermelho de fonte microbiológica, que a gente também quis trabalhar um pouco a questão da modificação fibrosa, e que não tenha uma característica de casca de coisas, de casca de alimentos. Então acho que isso também é um grande potencial. É diferente, ele é rico, sim, o subproduto dele contém mais nutrientes que muitas matérias-primas, que a gente acha que é essencial. Com uma matéria-prima nacional, e que tenha capacidades, que tenha propriedades tecnológicas comparáveis à proteína de ervilha, que é a proteína de soja, que não são produzidas no país. Então, quando a gente trabalha com os subprodutos, a gente tem uma tendência a aumentar essa forma de lucro financeiro, e aí também facilitar com que essas cooperativas façam o processamento desses frutos. Quando faz a junção, tanto da parte ambiental, a parte econômica e a parte de aplicação, então a gente tem uma evolução, um produto ser aplicado dessa forma, e rico nutricionalmente, como o Baru é, a entrega que ele faz é muito grande. Então até lá a gente vai trabalhar muito esse extrativismo. E a minha esperança é que nesse momento os olhos sejam abertos para que a gente possa continuar esse extrativismo depois, que seja um extrativismo realmente sustentável, para manter aquela população naquele local, cuidando daquele bioma e extraindo a sua fonte de vida dali. Isso seria realmente perfeito no sentido de conservação de bioma. Valorizar a natureza, os saberes e agir de forma sustentável no fomento e desenvolvimento de alimentos plant-based é o que move a produção de conhecimento e as pesquisas do DiaFai. E com o apoio de doadores parceiros, vamos conseguir expandir e dar continuidade às pesquisas do projeto Fulbaru. Saiba como você pode fazer parte de um sistema alimentar justo, seguro e sustentável.